Música Prestem atenção no meu livro de biologia Olhem com atenção essa imagem até vocês perceberem que eu estou enrolando vocês Tá bom, agora é sério Eu fiz uma coisa e eu não quero que se assustem E eu espero que a reação de vocês seja positiva Eu cortei meu cabelo, tipo, muito Tipo, tá bem cortado mesmo Porque eu tava cansada daquele outro cabelo Literalmente eu já tava cansada Tipo, eu tô me sentindo tão livre com esse cabelo Parece que eu já tenho ele há anos E eu tô mostrando o quarto de um ângulo meio diferente Pra não mostrar a bagunça Mas, tipo, tá mostrando parte da bagunça ali, né Então deixa eu cobrir aqui E também porque eu tô fazendo uma coisa no meu quarto Por isso tá meio bagunçado Daí depois eu mostro pra vocês o que eu tô fazendo Tipo, eu cortei o cabelo hoje à tarde Eu cheguei lá no salão, era três horas E eu saí seis horas Porque ainda tinha que cortar o cabelo da minha mãe, do meu irmão E de lá a gente saiu direto pra ver o meu pai no futebol lá E depois a gente foi pro shopping Só agora que eu cheguei em casa Tô morrendo de fome Tipo, eu mal cortei o cabelo As comparações já começaram, né Mas, na verdade, tipo Eu sempre tinha um sonho, assim De cortar o cabelo igual da Juliana em Chamas da Vida Sempre foi meu sonho Só que, tipo, meu cabelo é cacheado Então ia ficar um cocô Daí eu fui procurar corte de cabelo Curto pra cabelo cacheado Então, eu lembrei que a Willow Smith Tinha cortes bem ousados Então eu fui procurar nela E acabei achando um corte que eu gostei Só que ela meio que raspou Toda a lateral e ficou só isso aqui Então eu fiz meio diferente, né Eu cortei bem curtinho aqui E aí foi crescendo e ficou aqui Eu me inspirei nessa foto Que, na verdade, eu não sei quem é Mas Eu gostei Faz anos que eu uso o mesmo cabelo Tipo, desde criança mesmo Eu nunca fiz nada tipo isso Quando eu fui cortar a minha mãe Viu o que eu tava falando Espera, ela passou mal Ela pediu até água, gente Vocês não tão entendendo É, eu fiz esse vídeo só pra Falar isso mesmo Tipo, o que vocês acharam? Acho que ficou bom Se vê até um diminuindo Pra mim Então acho que tá bom Até mais Tchau 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 Tchau